Preso, suspeito de tráfico de drogas no conjunto Marcos Freire em Socorro. Os detalhes agora com o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar em Socorro, Major Manuela. Coloca a Major no ar. Bronca na tela. O 5º Batalhão de Polícia Comunitária, através da Força Tática, no dia 17 de julho, por volta das 10h30 da manhã, na zona comercial, área comercial do Marcos Freire I, durante a realização de patrulhamento tático, encontraram indivíduos suspeitos em determinado veículo. Então, durante a abordagem policial, eles encontraram com um dos indivíduos que estava fora do veículo substância prensada, análoga à maconha, contendo 2,4 kg dessa substância dentro de um balde, e o qual estava circulando livremente nessa localidade. Diante dessa situação, as guardações de pronto custodiaram o material e levaram o suspeito para a central de flagrantes, localizada na avenida Visconde de Maracajú, para a lavratura do flagrante e as providências cabíveis serem tomadas pelo delegado pontonista. Muito bem, Coronel Maurício Jones. Olha, nós mostramos agora há pouco a apreensão de uma escopeta, também artesanal, de fabricação caseira. Vamos mostrar daqui a pouco uma submetralhadora. Coronel Maurício Jones, os vagabundos estão a lá vão ter, né? É, Cláudio, é algo preocupante, né? E você vê a capacidade de que tem para construir, né? Agora, é sempre bom lembrar a população a reação jamais, em momento algum, pensar numa reação, embora possa apresentar ser uma arma artesanal ou mesmo um artefato que não poderia funcionar, lembre-se, esses artefatos matam, tiram a sua vida. Então, jamais a reação é a solução. Aguarde a presença da polícia, acione a polícia para que os profissionais possam atuar. Aprende a polícia, acione a polícia para que os profissionais possam atuar.